E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chain of Decos. Galera, eu andei upando o nosso clã e olha como é que ficou bonito esse lugar, cara. Olha que lugar incrível. Olha isso, cara. O mago fazendeiro veio pro clã. Muitos personagens vieram pra cá pro nosso clã. Tem crianças vivendo aqui, cara. Pare, vilão, eu sou o Glenn, o grande piloto. Caramba, isso aqui é muito foda, mano. Olha isso, mano. Tá com todo mundo aqui, cara. Aqui eu poderia trocar a cor das naves, né? Aqui tem um monge que aumenta o XP que a gente ganha depois das lutas. O Tom que tá me editando aqui. Mano, o nosso clã tá gigantesco, galera. Gigantesco. Cheio de personagens que eu recrutei em off. E liberamos umas side missions, galera. Inclusive uma delas é... Acho que umas duas delas é pra recrutar personagens novos. Vambora. É o seguinte. Depois que eu saí daqui, no final do capítulo passado, duas coisas aconteceram. A torre no meio do mapa apareceu. E apareceu esse kraken aqui, ó. Esse bicho aqui, grudado nesses negócios aqui. Eu não vou fazer isso aqui ainda. Eu vou deixar pra um vídeo depois. Primeiro a gente vai fazer as side missions que tem aqui, galera. A Will to Live, bem ali em Fearwoods. E... Pau Falaran Sings the Fairy. Vambora. A Will to Live é aqui em Fearwoods. É bem naquela cidadezinha. Como é que é o nome? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Hum, bom, é... A gente não queria preocupar vocês com isso. O que quer dizer? Nos diga. Ah, infelizmente ela sumiu. Sério? Nós buscamos cada canto da floresta. Até as partes sem monstros e nada. Hum, tem alguma pista de onde ela pode ter ido ou por que desapareceu? Ela contrabandeava comida dias antes para a floresta. Hum... E pensou que a gente não percebesse. Ela provavelmente estava cuidando de algum animal ferido. Nós deixamos ela fazer porque pela primeira vez ela não parecia letárgica. Hum, para que lado ela foi? Talvez eu possa pegar o rastro dela. Para o oeste. Você vai procurar por ela? Nós ficaríamos muito gratos. A gente gostou muito da menina. Caramba. Vamos ir rápido então. A Arlete, para quem não está ligado, galera, é aquela menininha que o doutor fez experimentos, pô. De cabelinho branco no começo. Aquela menininha que virou aquele chefão que tem várias almas dentro dela. Quem estiver chegando agora no canal, galera, eu sempre deixo na descrição ali em cima, no card, A série, tá? Para quem quiser assistir. Hum, para onde é que eu vou aqui? Vamos teleportar logo para lá, vai. Talvez ela esteja na parte de cima, nunca se sabe. Ou ela está para baixo? Acho que ela está para baixo, a menininha. Acho que ela vai estar para baixo. Cadê essa menininha, cara? Eu acho que eu vou ter que... Caramba. Deixa eu ver se eu posso descer aqui. Ah, pode descer. Maravilha. Será que eu vou ter dificuldade com esses dragões aqui, mano? Acho que não, os dragões estão bem fraquinhos, né? Quer dizer, a gente está forte, os dragões não estão fraquinhos, não. A gente é que está bem forte. Vamos lá, matar uns dragõezinhos. Primeira travada do vídeo. Sempre que eu vou fazer esses combates, dá uma pequena travada. Vai lá, dragão. 84... Ah, está fraco. All Break. Esse All Break, ele dá break em todas as habilidades do inimigo. Então, tipo... Dá break em todas as defesas do inimigo e todas as coisas que o inimigo faz. Só que é só 10%. Vamos lá. Vamos focar o primeiro dragão. Ai, morreu. Mano. Morreu o dragão, cara. Caramba, cara. Eu esqueci que a gente está muito forte, né? Vamos lá. All Break de novo. Quebra o dragão inteiro. Vai lá, dragão. Paralisa alguém. Paralisou dois. Olha que safado. Vamos lá. Tiger Rush. Morreu. Nossa. Eu estou adorando usar Mika. É a personagem que eu mais estou gostando. Deixa eu tirar a Siena. Tipo, a Siena é legal. Ok. Né? Mas vamos colocar o Rob. Então, o nosso caçador. Porque, tipo, dois personagens fortão... É exagero, né? Aqui está o rastro. Difícil acreditar que uma pessoa entraria nessas partes da floresta voluntariamente. Vamos ver... Vamos ver suas habilidades de rastreamento, então. Que isso? Alguém gritou. Ou não? Isso pareceu Arlete. Ali, na ravina. Ah, a menininha. Arlete. Ela está bem. Dadas as circunstâncias, ela... Deve ter... Deve ter se alimentado em frutas e passou mal. Se alimentado com algumas frutinhas e passou mal. Que tipo de tolice você veio fazer aqui? Correu! Tadinha. Eu não acredito nisso. De onde é que a pirralha foi? E como ela é tão rápida? Cara, a gente vai ter que ir atrás dela agora. Atrás dela não, né? Vamos ter que ir atrás do que... Do que seja lá o que for que ela... Que ela encontrou. Vamos vir aqui. Para cá, para o meio? Será? Ih! What the fuck? É o Rafael? Rafael, você sobreviveu. Siena? É o paladino, galera. Eva. E quanto a Eva? Eu não sei onde ela está. A Eva era a esposa da Siena, mano. Eu perdi a consciência depois da luta. Aparentemente, um padre me salvou... E algum outro no último momento. No entanto, Eva não estava por perto quando eu acordei. Mas responda-me. O que vocês estão fazendo aqui? A menina Arlete. Ela estava perdida e viemos procurar por ela. Agora a gente sabe por que ela... Por que ela estava perdida. Ela estava te alimentando. Como você pode tirar vantagem de uma menininha assim? Parece que eu toquei na comida. Eu disse a ela para não trazer nada. Eu vim aqui para morrer em paz. Oh! Então o gentil cavaleiro perdeu a vontade de viver? Vá em frente e faça piada de mim. Mas sem o Papa e a igreja, minha vida não tem significado. Agora escute... Com cuidado. O seu amado Papa. Escute com cuidado o que eu vou te dizer sobre o seu amado Papa. E Marcas. O que eles têm feito. Ih! Ela vai contar toda a verdade para ele. Errou, mano. É por isso que o mundo é melhor sem Marcas e o Papa. Se eu tivesse que acreditar em você... Só pioraria a minha situação. Eu lutei errado durante todos esses anos. Pelo lado errado. Coitado, mano. Aonde está indo? Eu não sei. Talvez para alguma montanha solitária onde eu possa morrer em paz. Nós levamos a Arlete para a cama. Obrigado pelos seus esforços. Da próxima vez, não deixe uma menininha como essa sair por aí sozinha. Ela é muito difícil de ficar de olho. Você olha para longe por um momento e ela já foi. Pai, é a Arlete. Fugiu de novo. Como eu disse. Você deixou a Arlete fugir de novo. Eu vi ela indo para a Cortara. Atrás dela. Mano, a Arlete foi para a Cortara atrás do cara. A menininha some do nada. Cadê? Cortara. Nossa, mas onde é? Ah, está lá embaixo. Espera aí. Caramba, mano. Vamos lá atrás. Ainda bem que a gente já limpou metade de todas as coisas que tem no mapa, né? Cara, como que essa menininha chegou aqui em Cortara, galera? Tipo, como é possível que uma criancinha consiga chegar até aqui? Um terremoto. E a Arlete está ali. Quão rápido uma criança pode ser? Que bom que você está aqui. A criança ficou inconsciente nos meus pés. Leve ela e me deixe sozinho. Você é persistente com sua vontade de morrer. A Arlete certamente sente a sua luta. É por isso que ela está tão preocupada. Ela passou por tanta dor e ainda assim, ela quer viver. Ela quer? Hum, é isso. Tola. Criança tola. Leva ela daqui. Toma. Cuidado. Esse terremoto é forte. Rafael, o chão está quebrando. Hum, que bagunça. Agora a gente vai morrer junto. Ela correu. Menina. Cara. Ou sozinho. Caramba, mano. Ah, ela voltou? Ah, tadinha. Ela veio trazer água. Está tudo bem? Procurou água para nós. Que impulsiva você é, hein? Você está completamente exausta. Eu não entendo por que você quer me ajudar. Ajuda. Espere aqui. Vou olhar em volta. Talvez eu ache alguma coisa para a gente comer. Nossa, mano. Caramba. Olha as skills do Rafael. Nossa, galera. Vamos lá. Vamos colocar as skills dele. Earth, resistance. Não. Vamos pegar vida. Vamos pegar ataque. Mind. Essas defesas são... Essas passivas são ruins. Eu vou pegar tudo que tem aqui de ataque. Vamos lá. Light burst. High cross. Offensive crush. HP up. Mind up. Vamos pegar as skills. Health points. Ataque. Back points. Pronto. Vamos pegar todas as habilidades importantes aqui que tiver. Nossa. Exorcista. Caramba. Ele é muito forte, cara. Soul Eater. Vamos pegar isso aqui. Vida. E ataque. Caramba, cara. Agora a gente tem que colocar as skills dele. Holy Spirit, Celestial Light. Isso aqui é tudo dano normal, físico. Heavy Swing. Tá. Tira esse aqui. Light burst. É single target. Tira esse daqui. Maluco. Tem muita habilidade aqui, galera. Tirar a defesa do inimigo. Pronto. Vamos deixar essas habilidades aqui. Caramba, quanta coisa, cara. Cadê os equipamentos dele? Tem que upar as armas dele agora. Vambora. Vambora. Caramba. Será que vai ter luta aqui? Hum. Cogumelo deve ser bom. Ô, louco. Peguei cogumelo pra comer. Ah. O caminho de baixo de... Da cidade, ó. Ah lá. Peguei os cogumelinhos pra comer. Eu tô embaixo de Cortara. Tem monstros aqui. Devo ficar longe. Beleza. Sozinho ele não consegue lutar com esses monstros. Provavelmente. Ó, tem um caminho aqui na parede. Um baú. Cogumelo pra comer. Caramba, mas... Como é que ele sabe qual cogumelo é bom? Meu Deus do céu. Teve aula lá na... Lá na igreja. Ele teve aulas de qual cogumelo deve comer ou não. Vamos lá. Aqui. Esses deve dar pra comer. Mesmo cru. Você não parece... Muito bem. Você precisa de um médico. Mas os monstros estão bloqueando a única saída. Ajuda. Maldição. Ah, eu vou ter que lutar com os monstros. É, um morceguinho só. Vamos tirar a ofensiva do morceguinho. Pronto. Aí, diminuiu o dano do morceguinho. Ele é fraco contra a luz. Holy Spirit. Ah, o Holy Spirit cura nós, ó. Toma. Meu irmão, que personagem forte. Ele é um personagem bom, cara. Para tomar mais Light Burst. Correu. Ah, eu não tenho nenhuma força. Esmaiou. Droga. Tem mais. Eu tenho que derrotá-los. Para que eu possa achar ajuda. Eu pensei que ele fosse desmaiar. Vamos lá. Holy Spirit. Tira o dano do morceguinho. Vamos lá. Light Burst. Light Burst. Morreu. Meu irmão. Eu não posso perder. Não posso morrer ainda. Mais morcego, cara. Tá bom. Vamos lá. Holy Spirit. Eu vou tirar a defesa desse morcego aqui, na moral. Pronto. Talvez a gente mate ele. Com certeza a gente vai matar ele mais rápido agora, né? Nossa, não deu muito dano, não. A diferença foi pouca. De dano. Morreu. Tá no mesmo. Diminuiu o dano ou a defesa. Eu tenho que achar ajuda. Droga, meu corpo. Eu não quero... Desmaiou, velho. Eu não quero morrer. Ah, ele não quer mais morrer. Ele está acordado de novo. A garota. Então vocês estão bem? Ótimo. Nós vimos monstros saindo da caverna. Foi assim que achamos você. No último momento, eu devo dizer. Arlete teve sorte de que você estava lá com ela. Obrigada. Ela falou. Ela fala. Arlete, tem que prometer que não vai mais se colocar em perigo. Ok. Você provavelmente vai buscar solidão de novo, não é, Rafael? Não. Eu... Eu não estava pensando direito. Deus me deu essas habilidades para fazer o bem. E só por causa de uma... Ironia do destino de um revés. Eu tentei jogar esse... Essa bênção longe. Tentei jogar fora meus dons. Me leve com você. Quer se juntar às asas carmesins? Se o que você falou sobre marcas é verdade... Então, é meu dever... Desde que eu... Desde que eu... Pelo que eu sei. Pelo que eu sei, é meu dever dar cabo dele. Eu sou responsável por ele. Eu quero ajudar você. Então, retornar para a igreja e ajudar a reconstruí-la. Um inimigo se juntando a nossas fileiras? O que acha, Glenn? Rafael pode ser várias coisas, mas ele definitivamente não é um mentiroso ou um traidor. Se você confia nele, Siena, podemos fazer bom uso dele. É claro, junte-se a nós. Muito bem. Não vou mais ser um fardo a você. Minha espada é sua. Eu... Alguém está feliz. Arlete, obrigado. Caramba, mano. A will to live. Rafael está no grupo. Como... Como está você? Ela fala pouquinho, coitada. Tadinha dela, bonitinha. É, mano. Tem umas paradas aqui. Espera aí. Ele tem, tipo, muito ponto, Rafael. Vamos pegar... Umas paradas aqui, tipo, light burst e tudo mais. Vambora. É isso, mano. Estamos com o Rafael no grupo. Massa. Vamos ver se dá para dar upgrade na espada dele. Acho que não tem como, não. Ah, dá sim. Mithril Org. Ah, ficamos sem Mithril Org. Beleza. Vamos fazer mais uma side mission agora, galera. Ahn... Tormund. Tem uma muito massa. E se eu não me engano, é de recrutar mais um personagem. Sim, bora. Esse trabalho tem uma recompensa muito boa, hein? Eles querem que a gente aja como guarda-costas para a viagem deles. Nada é tão fácil assim. O cliente está no Distrito Oeste de Tormund. Vamos pegar os detalhes. Fal-Falaran Sings the Fairy. Ô, louco. Será que essa missão, ela é de recrutar um personagem? Ou não? Vamos lá. Vamos atrás do cliente. Hum, eu acho que eu sei onde é essa missão. É numa casa que eu entrei bem no comecinho do jogo. E nem tinha como falar com o NPC. Era impossível falar com o NPC. Não é aqui não. É pra cá, pra frente. Ahn... Hum, eu vejo. Os famosos asas carmezins estão aqui pelo trabalho oferecido, hã? Que honra. Mas dá pra confiar nele, chefe? Hum, eles pertencem à resistência. Eu acho que eles não vão nos entregar para as autoridades, não é? Depende do que você quer que a gente faça. Ele jogou uma parada na mesa ali, ó. Bem criminoso mesmo. Uma joia? Você deve saber que pedras dessa raridade... São caras, não é? E tem até o nome. Quer dizer... Tão raras que essa nem tem nome. No entanto... Duas delas têm sido descobertas. E ambas vão para o santuário... É... Inner Sanctum, né? Para o santuário adentro. Você quer que a gente lide com o Inner Sanctum? É uma área sagrada. E qualquer entrada é punível com a morte. Fear Woods é profunda... E vai permanecer indetectada. Não se preocupe. E quem é que vai punir... Quem tem... Em momentos como esse, hein? Acompanhando nossas tropas... E nos protegendo dos monstros... Que estão lá... É a sua missão. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas. A gente não vai... Encher o saco de ninguém de verdade. As pessoas têm outros problemas... Para poder cuidar. Hum... O tesouro do nosso clã... Precisa de mais reservas. Todos os nossos companheiros... Precisam ser alimentados. Sim. Paran... Está acabando com a comida. Quer dizer... Está guardando muita... Está guardando a comida. Então, o que você diz? Hum... Vamos lá. Excelente. Não vai se arrepender. Vou marcar o destino no mapa. Vamos nos encontrar em Fairwoods. Na borda do santuário. Não leve muito tempo. Entendeu? Rapaz. Vamos lá. Fazer missãozinha. Fazer missãozinha. Cadê Fairwoods? É lá embaixo. Olha. Lá embaixo. Lá embaixoão. Opa, cristal. Tem que pegar... Agora que a gente pegou uns personagens para o acampamento... É sempre bom pegar cristal, cara. E vai dar bônus para a gente. Ah, já estão aqui os caras. Ah, você está aqui até... Até que enfim está aqui. Não tem pouca gente aqui. E esse... E essa caixa grande? Significa... É o nosso meio de transporte. Em caso a gente ache muita joia. A gente traz nela. Vambora. Vamos pegar o barco. Você vai na frente, elimina os monstros e a gente segue você à distância. Entendido? Vambora. Caramba. Não tem nem mapa aqui. Limpe o caminho para que a gente possa seguir. Vambora. Um baiacu. Glowfish. É, um baiacu. Venena. Bate no primeiro, né? Vamos lá. Vamos usar um esp... Ué, errou. Caramba. Ué. Que estranho. O... O personagem errou a habilidade. Que zoado. Vamos lá. Toxic. Ok. Armor Break no segundo. Vamos começar a clivar nos inimigos aqui. Devil Spirit. Pandemic. Toma. Meu irmão, morreu. O bicho tomou um porradão. Não deu nem tempo. Tenho nem tempo de brincar. Esse debuff deixa ele fraco contra todos os elementos. Eita. Vai explodir? Morreu. Caramba, cara. Que bicho estranho, esse peixe aí. Não consegui nem bater com o personagem paladino aqui. Nossa, que caminho estranho. Ih, peraí. Tem... Tem um baú aqui pra pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Pega o baú aqui. Ah, quanto peixe, cara. Tem muito peixe. Tá, eu vou tirar o batraço. Tem muito peixe aqui. Vamos lá. Berserk. Vamos ter que dar um danão aqui. Robôzão. Vamos pegar a Hi-Cross pra todo mundo me atacar. Manter a Lene viva. Pô, essa habilidade é muito útil, cara. Do... Do Rafael. Ah lá, mano. Que habilidade OP. Agora só ele apanha. E a Lene fica viva. Vamos lá. Eu vou ter que usar o Fire Jump. Não tem o que fazer. Mesmo ele sendo forte. Droga, não matou ninguém, mano. Morreu agora. Caramba. Caraca, mano. Quanto dano, cara. Peraí, é pra cá não? Não vou pra cá não. Deixa eu vir pra cá pra baixo primeiro. Tem coisa pra gente olhar aqui embaixo. A gente já sabe o caminho que é pra ir agora. Caramba, tinha todo um pedaço aqui. Olha isso, mano. Item pra pegar. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui com o Glenn. Vou dar a dona em área. Chega de dano. Por favor. Por favor. Não nos mate. Berserker. Terceiro olho. Tomara que ninguém morra. Vamos lá. High Cross. De novo. Quem que a gente pode focar? Não tem nem como focar todo mundo aqui. Vamos curar os amiguinhos aqui. É o jeito. Cura uns e protege outros. Não tem nem como saber o ponto fraco desses peixes, cara. Tá falando que a força deles é fogo. Talvez seja água. Sinceramente. Esmaguei a defesa de todo mundo. Ih, maluco. Vai todo mundo se buffar. Ih. Ai. Ai, ferrou. Vamos dar um dano em área aqui. Foi pouco dano em área. Nossa senhora. Matou o Rafael. Matou o Rafael. Tadinho. Caramba, peixe. Rapaz. Maluco. Esses peixes são muito fortes, galera. Pera aí. Deixa eu vir aqui na Lene. Water Coach. E Water Jump. Eu acho que eles são fracos contra a água. É estranho que os peixes sejam fracos contra a água, galera. Mas parece que eles são fracos contra a água. E se a força deles é fogo, a fraqueza deve ser água, né? Embora eles conjurem água o tempo todo. Eita, uma vila? Que lugar é esse? Que vilarejo legal. Não tem ninguém. Eu não vi nenhuma joia também. Eu me imagino quem vive aqui. É proibido ficar no Inner Sanctum, não é? Ah, seria... Tem uma história de que fadas vêm pra cá e pregam peças no pessoal que vive em Fairwoods. É o vilarejo delas? Sim. E quem mais viveria aqui? Esse é o fim da estrada. O que a gente faz agora? Vamos fazer com que continue. Homens, abram a caixa. Sim. Ô, louco. Esse é o vilarejo da espada. Uma fada, cara. Uma... Magnolia? Acorde. Seja útil. Mano, a Magnolia tá na... Mas o quê? Humanos, humanos. Falfalarã. Eles quebraram a barreira. Se a rainha descobrir... Falfalarã. Eram a ação chatas do jeito que eu esperava. Homens, esse caminho já tá limpo. Ignora as fadas. Procure as gemas. Rápido. Magnolia, está tudo bem? Ô, meu amado Glenn. Eu gostaria que nos encontrássemos em uma situação melhor. O que que é isso, Magnolia? Por que você tá aqui? O Radhat vai pagar pelo que ele fez com você. Ô, não. Não se preocupe comigo. Eu estou bem. Afinal de contas, eu sou a divina diva do equilíbrio. Mas você está em perigo. E Radhat e o seu... O grupo dele também. O que você se importa com o Radhat? Ele te colocou nessa caixa. Todo mundo tem que ser salvo. Vem comigo. Temos que chegar à Rainha das Fadas antes que ele... Seja morto. Não. Antes que ela saiba o que aconteceu aqui. A Rainha das Fadas? Magnolia, o que tá acontecendo? Eu vou explicar mais tarde. Mais rápido. Para a grande árvore Relifa. A Rainha vive lá. A Magnolia tá no grupo? Pera aí. Pera aí, maluco. Pera aí. Ah, ah. Não, ela não tá no grupo, não. Pensei que ela fosse entrar pro grupo. Olha as Fadinhas, mano. Tadinha das Fadinhas, cara. Pegamos na árvore gigante. A Rainha das Fadas vai dar porrada na gente aqui. Tenho certeza. Ih! Humanos aqui no santuário. Eu sinto mais de vocês no vilarejo. Nós fizemos um pacto com os reis humanos há muito tempo atrás. Este reino é nosso e todas as entradas eram proibidas. Um pacto que durou milhares de anos e agora se quebrou. Espere, Lily. O povo aqui não é mal. Eles estão procurando por gemas e não querem nos causar mal. Silêncio. Nossos direitos já foram quebrados. Serão quebrados de novo e de novo. Precisamos fazer um exemplo primeiro. Aqueles com minhas crianças. Eles são mais perigosos. Não, Lily. Não faça isso. Você não pode me parar. A Magnolia é uma fada. Isso é pra me impressionar? Você perdeu seus poderes fora do reino. Você não é uma rainha mais, Magnolia. A Magnolia é uma fada. Droga, a verdade. Não posso controlar meus poderes. E agora você precisa ir. Mano. Eu vou lutar com ela. Você vai ficar no meu caminho? Então morra. Caralho. Muito dano. De novo. Meu irmão. Estão fodidos. Vamos. Já vamos tirar o dano dela, né? Dar todos os breaks nela. O Rob não parece ser muito bom. Ele é bom em luta de chefe. Vai. Deixa o Rob. Eu vou deixar a Lene. Porque eu vou trocar o nosso personagem aqui pra Ladini. Vou colocar o... Vou colocar o... O Healer. Vamos usar o buff aqui. Tomara que ninguém morra, cara. Senão a gente tá ferrado. Charme. Deu Charme no Glenn. Nossa, matou a Lene. Ai, droga, cara. Tá de sacanagem. Vamos ressar a Lene. Eu acho que o Charme me impede de atacar. Provavelmente. Provavelmente o Charme me proíbe de atacar. Vamos lá. Aplicamos todos os debuffs nela. Aqua. Eu não sei o que mata aqui. Mano, ela é muito forte. Ela é muito poderosa. Ela já matou mais um. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer aqui. Vamos dar mazuca. Tira o Glenn. E não dá pra trocar. Não dá pra trocar o Glenn. Ela vai atacar de novo da próxima vez. Vamos curar a Lene. Beleza. Não deu dano. Botou quem pra dormir? Botou... Ah, botou o Healer pra dormir. Aí é complicado, né? Vamos lá. Dá pra trocar o Glenn. Cura todo mundo. Dá pra cortar a garganta. Pronto. Não vai conjurar magia. Aí. Dois turnos sem fazer nada. Se ferrou. Vamos ver o dano que ela toma. 600. Ela é fraca contra fogo, aparentemente. Paralisia não vai fazer nada. Barragem. Vamos lá. Paralisia. Talvez faça alguma coisa. Não sei. Troca você. All brakes. Vai apanhar mais. Renovo mazuca. Pronto. Ai, deu pouco dano. Mais dano. Caramba, ela é muito forte, cara. Toma. Poison Toxic. Eu vou dar debuff nela. Soul Parasite. Uhum. Nossa senhora, ele dano, cara. É muito forte. Maluco. Vamos curar todo mundo. Não tem muito o que fazer aqui, não. Renovar o Toxic. É, cura em área com a... A malha. Toma. 800. Paralisada. Não conseguiu atacar. Vamos tentar matar ela agora. Tirar a ofensiva dela pra ela bater menos. Vamos lá, batrás. Agora acho que é a hora de finalizar ela. Ih, mano. Ela usou uma flor ali. O que que... Que bicho é esse que ela usou ali, cara? Tem que matar aquilo ali. Vai chocar aquele ovo ali, provavelmente. Caramba, botou a lane pra dormir, cara. Ih, vai explodir aquele ovo ali. É foda, mano. A gente tem que destruir esse ovo aqui. Vamos usar o especialzão da lane aqui. 1.500. Aí, não matou o ovo ainda. Acho que vai matar agora. Matou o ovo. Caramba, quase que a gente morreu, hein. Maluco. Morragaria. Vambora. Até a fada morrer. Vamos lá. Holy Spirit. Caramba, dá muito dano, cara. Tá tomando porrada, ela. A cada turno que passa. Foi. Morreu. Eu não queria fazer isso, cara. Eu não queria matar a rainha das fadas. A gente fez merda. A gente invadiu o reino das fadas. Ainda matou a rainha delas. Precisava chegar a esse resultado? Por que essa xenofobia, Lily? Nós fadas precisamos mudar ou este será o nosso fim? Hum, o que é aquilo? É um dos... Uma das joias de Radhat. O que significa? É o coração de uma fada. É daí que as joias vêm de fadas mortas. Então, você é uma fada, Magnolia. Eu já fui a rainha deste reino uma vez. Tínhamos um trato com os humanos... Os antigos reis humanos. E nenhum humano poderia entrar nesses domínios. Um dia, uma criança humana ficou perdida aqui dentro. De acordo com a lei, deveríamos executar a criança. Mas recusamos. Então, eu fui... Eu perdi a maioria dos meus poderes e fui banida. Me desculpe, mas você fez a decisão correta. Quem sabe? Eu só queria que eu pudesse controlar meu poder melhor. Se eu pudesse, eu teria conseguido parar, Lily. Meu poder flutua muito às vezes. Eu mudo de forma sem conseguir me controlar. É por isso que você desapareceu tão rápido quando a gente saiu da mente do Glenn. Sim. Eu entrei na minha forma de fada e desmaiei. Alguns mercadores me acharam e me venderam pro Radhat. E ele sabia de que... As fadas eram necessárias pra quebrar a barreira em volta do vilarejo? Ele era muito bem informado. Aparentemente, ele tem pesquisado sobre isso... Por anos. Eu ouvi meu nome? Então. Conseguiu descobrir o depósito de gema? Não. Infelizmente, nenhum traço da gema. Não achamos nada ainda. Nenhum traço. Se esse é o caso, eu temo que só há um caminho. Volta de volta pro vilarejo. Eu vou mentir pra ele. Eu não vou deixar ele levar o coração da Rainha das Fadas. O que você está fazendo? Fala logo. Onde estão as gemas? Nós não sabemos. Nós nunca vimos nenhuma. Falfalarã. Mentira. Encontramos uma gema em uma das suas casas. E tem mais, com certeza. Radhat, pare com isso. Está indo longe demais. Eu não perguntei pela sua opinião. Nos ajude, majestade. O que é isso? Isso é ruim. Eles estão evocando ela. Uma nova rainha vai aparecer. Caralho, outra rainha. Fudeu. Ódio e desespero me chamaram aqui. Vingança é minha sede. Não mais, meu nome... Será, não me esqueça. E deste jeito eu devo agir. Suas pestes serão colocadas fora da existência. Cara, ela matou todos os humanos. Eles sumiram. E agora você... A Magnolia. Meu poder pode flutuar. Pode estar... Em descontrole. Mas eu ainda carrego o peso de centenas de anos do meu crescimento. Você ainda é jovem. Uma recém-nascida. Até mais. Perdoe-me. Eu vou honrar seu nome. Assassinos. Vocês mataram a rainha. Nós não queríamos... Nós não queríamos de verdade. Vá. Poupe-nos do nosso sofrimento. Mas... Sai daqui. Caramba, mano. Cadinha das fadas. Magnolia. Saiu do nosso controle. Obrigada, Glenn. É claro que saiu. É claro. É claro. Esses tolos. Como eles ousam me tratar assim? A divina diva do equilíbrio. Eu queria ajudar todo mundo. Eu só... Queria ajudar todo mundo. Ela tá chorando, coitada. As fadas pensam que todos os outros seres nesse mundo são maus. Certamente elas deviam ter cuidado, porque nem todo mundo pode ser confiável. Mas com essa atitude, elas não vão se dar bem. Você é diferente. Você tem seus próprios assuntos ajudando pessoas. Não importa quem eles sejam. Você é muito grande, Magnolia. Glenn. Eu... Eu te amo. O quê? Deixe-me juntar o seu clã. É claro. Eu vou fazer esse mundo um lugar melhor. Pra todo mundo. Não importa se é fada ou humano. Lily. Observe com cautela enquanto eu cumpro isso. Aê. Falfalaran sings the fairy. Caramba, mano. Caraca, galera. Conseguimos. Magnolia tá no grupo. É. É. Acho que é isso. Não tem mais personagem pra recrutar, né? Vamos vir no ferreiro rapidão, que eu tenho que checar. Se tem mais personagem pra recrutar, a gente tem que vir no ferreiro. Por aqui, ó. Ahn... É. Todo mundo. Magnolia. Foi a última personagem do jogo a ser recrutada. Muito foda, mano. Pera aí. Depois eu vou dar upgrade nela e nos itens dela. Mano. Que episódio foda, galera. Bom, obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Falou. Esse é o episódio. Pois é. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.